Estamos de volta com o Jornal da Manhã, agora às 7 horas e 13 minutos. Vamos trazer informações lá de Apudi. Primeiro, a gente tem um registro de uma ação muito importante, promovida por policiais lá da região, para jovens de Apudi. Uma palestra contra o uso de drogas, realizada no auditório do Colégio Estadual Professor Antônio Dantas, com os alunos dos termos Matutino e Vespertino. Isso foi na última sexta-feira. integrantes da Associação dos Agentes de Segurança Pública do município foram os responsáveis por tratar de assuntos sobre o mundo das drogas com os adolescentes, a prevenção ao uso de drogas. Uma iniciativa que aproxima os policiais da comunidade e leva um alerta importante para esse público sobre os riscos das drogas. Então, o nosso registro desse trabalho da polícia lá em Apudi.